Música Ótima tarde pra todo mundo, sejam bem-vindos mais um SBT Sport aqui, o SBT Sport ó, começando na sua telinha, muito obrigado você pela sintonia, cestou, cestou, cestou Cestou, cestou Brasil, e hoje a gente vai falar bastante sobre o majestoso, tem clássico amanhã, hein, São Paulo e Corinthians se enfrentam, cada lado com as suas características, tem reforço sendo apresentado no Santos, jogadores que continuam, graças a Deus, voltando ao Brasil tranquilamente, fugindo da guerra da Ucrânia e muito mais, vem participar com a gente, 18991437891, Caio Esteves, ótima tarde Bom, Mareão, tudo certo, clima teoricamente bom pro clássico também, né, o Corinthians já é classificado no Campeonato Paulista, tentando ali entender o que o Vitor Pereira vai colocar nesse time, é uma estreia importante, é um começo de um trabalho importante, e do lado do São Paulo, eu diria que as coisas também estão um pouco tranquilas, né, uma invencibilidade aí do Tricolor, apesar de não estar jogando o melhor futebol do mundo, tá num momento mais tranquilo, mas tem que ficar de olho também pra classificar na melhor posição possível, Então, ninguém chega muito mal pro jogo, acho que isso já é uma boa notícia pra gente ter uma boa qualidade do jogo, do clássico E o Caleri chega no Morumbi pro clássico de bike, 18, o Márcio de Filho de Carbono, caríssimo Golazo, 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 gol mais bonito do Paulista, né, até agora Exatamente, a bike daquela do Laerte que tem aqui, que o Laerte anda naquelas, essas bikes, chama aquela cara, né, aquelas caras, né Exatamente, daquelas nervosinhas dele lá, aquelas são boas Rafael tem uma também, né, Rafael também tem uma bonita também É? Tem, tá certo Chama a Caleri? Não, não, tá certo Vamos falar do São Paulo que vai receber o Corinthians com casa cheia, mais de 32 mil ingressos já vendidos, hein Olha, o Morumbi vai ser pequenininho e muito desse apoio se deve à sequência invicta Que são seis jogos sem derrota e um tabu no clássico que a gente vê agora Rogério Senna perdeu o goleiro Jandrei Ele está isolado com Covid-19 Se juntou ao Nicão, que também está fora Mas o treinador deve ganhar duas novidades para o confronto Luan e Patrick Ambos treinaram normalmente e devem ir para o jogo de amanhã A escalação deve ser Thiago Volpe, Rafinha, Miranda, Arboleda e Léo ou Reinaldo Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara Rigoni, Calieri e Marquinhos O São Paulo mantém um tabu de cinco anos sem perder para o Corinthians no Morumbi A torcida vai comparecer em massa Já são mais de 32 mil ingressos vendidos Rogério Senna já tem muita experiência neste confronto Será que isto vai prevalecer no duelo contra Vitor Pereira? Último encontro do Rogério jogando O Elias vai ter um golaço nele na final do Campeonato Paulista É, e assim, o momento tem várias características Se a gente for analisar dos dois lados Do lado do Rogério, eu acho que o São Paulo não poderia chegar No momento melhor para o confronto, Mário Eu acho que no Paulista, esse momento atual do São Paulo É o melhor que ele poderia chegar no Clássico Apesar de já ter na sequência um Clássico contra o Palmeiras Depois pega o Mirassol Tem uma agenda difícil o São Paulo nos próximos jogos Bem difícil Bem complicada Mas o momento não é ruim O momento, como a gente falou agora há pouco É um momento bom Acho que o São Paulo pode pensar, sim, numa vitória Vai ter casa cheia Olhando para o que tem dentro de campo Se o Rogério conseguir extrair E conseguir motivar os jogadores Eu acho que falta um pouco disso no São Paulo Um pouco dos caras entenderem O tamanho da camisa que eles estão vestindo O tamanho do clube que eles estão representando E nos últimos anos Pelas temporadas ruins que o São Paulo fez Isso foi se apagando um pouco É inevitável que você não tenha isso Isso já aconteceu com o Corinthians Já aconteceu com o Palmeiras Já aconteceu com o Santos Quando o Santos ficou 18 anos sem ganhar o título Então acontece E o momento do São Paulo Eu acho que os jogadores precisam entender Mas eu acho que ninguém é melhor do que o Rogério Para saber fazer com que esses jogadores entendam a importância E é legal ver a torcida, né, Mário? A torcida estimulando, apoiando Já lotando o estádio Morumbi vai estar lotado depois de quantos anos, né? De pandemia O público é o maior desde a volta do público nos estádios Então acho que vai ser um jogo bem legal Um jogo que a atmosfera vai ser de clássico mesmo Algo que a gente não vê faz tempo aqui em São Paulo Eu gostaria que você respeitasse um pouco o estádio do São Paulo Respeitasse? Estou respeitando Ele não chama Morumbi Como chama? Moruntri Ah, tá bom Respeita o 6-3-3 Desculpa, Moruntri Respeita o 6-3-3 aqui Morumbi Vamos lá Agora a gente fala do outro lado do clássico Do Corinthians E o Vitor Pereira já vai ter o primeiro jogo Sendo já um majestoso Paulinho e William voltam a jogar o clássico Depois de, ó, muito tempo fora Será que tudo isso aí vai colaborar Para a quebra do tabu entre Corinthians e São Paulo? Bora ver O grande trunfo do Corinthians para o clássico vai ser a estreia de Vitor Pereira O novo comandante terá o clássico como a primeira experiência no Brasil Vitor trabalhou com o grupo desde segunda E deve manter a escalação da última partida Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton Duqueiroz, Paulinho, Renato Augusto e Juliano O William e Roger Guedes O único problema é o volante Rony Que deve ficar fora do banco de reservas O clássico vai ser especial para dois jogadores que já tiveram o prazer de jogá-lo Paulinho vai entrar em campo em um majestoso após nove anos E o William, que é torcedor declarado do Corinthians Retorna depois de 15 anos fora Eles são dois dos principais atletas que Vitor Pereira poderá contar para tentar a quebra de tabu Tá aí, Corinthians Que, ó, antes da gente comentar sobre o Timão O Vitor Pereira acabou de ser apresentado no CT Joaquim Grave E a gente vai acompanhar como é que ele disse sobre o estilo de jogo Que quer implantar, aquela coisa toda Bora lá O treinador é chegar Avaliar bem o que temos E depois, então Procurar Colocar os jogadores confortáveis no seu jogo Ou seja, eu venho para organizar o meu staff Mais o staff que já cá estava O Fernando, com o Lázaro Que nos vai ajudar muito, de certeza O que nós pretendemos é criar um jogo Que coloque os jogadores confortáveis nesse jogo E que vá de acordo com as características deles É bem parecido com os outros treinadores estrangeiros Tentar adequar a forma de jogar de cada jogador na sua posição ali de origem É, ele vai olhar o que ele tem nas mãos ali de elenco de qualidade Do inventar moda É, e ele já falou que ele tem qualidade É óbvio que tem qualidade Você tem um time com o Renato Augusto, com o Paulinho, com o William E ele vai tentar adequar o esquema tático a esses jogadores com mais qualidade É uma coisa que já é esperada, né Mário? Que seja feita Mas o Vitor Pereira, ele é um cara que não é fiel ao esquema tático Então é uma confirmação isso do que a gente já tinha falado aqui De que ele realmente vai se adequar ao elenco E não o elenco se adequar ao jeito de jogar dele Eu acho isso super moderno e acho super legal O Abel Ferreira, ele faz muito isso Então é um método de trabalho que eu já acho que é promissor Se tratando desse elenco do Corinthians E uma outra coisa legal que eu acho, no seu comentário ainda, Caio É a forma de treino, né? É um treino por dia, treino curto, intenso São duas horas e meia de treino Ou é de manhã, ou é à tarde E dependendo dos dias, o jogador só vai uma hora só na academia Mais rápido, né? No CT, isso é legal, né? É diferente, até para os jogadores é bom, né? Ganha ali um período que você pode se dedicar também A resolver esse problema pessoal Ou se dedicar a outras coisas no clube também, né? Fica no clube, faz uma academia Trabalha uma parte ali regenerativa também Depois de um jogo Enfim, é um método diferente de trabalho Como a gente falou, né, Mário? E eu estava vendo a coletiva também do Vitor Ele respondeu uma pergunta com relação a treinadores estrangeiros Foi perguntado o que ele acha E o repórter que fez a pergunta até fala Os brasileiros, treinadores brasileiros Ficaram um pouco incomodados Por ter o espaço reduzido Obviamente, hoje são oito estrangeiros na Série A Então são oito vagas a menos para brasileiros E ele respondeu uma coisa que eu achei muito interessante Ele falou, competência não tem nacionalidade Não tem idade Não tem cor Não tem credo Se o treinador é competente Ele vai ter espaço no mercado Ele falou, se eu fosse treinador brasileiro Eu estaria pensando o que eu posso tirar Desse trabalho, desse momento Dos treinadores estrangeiros no Brasil Para melhorar o meu trabalho E eu acho que é muito isso, né? Eu acho que tem que ser Você tem que tirar o melhor possível do que está ali E competência realmente para mim não tem nacionalidade E vamos falar agora do alvinegro praiano O Santos, que apresentou o Auro Novo lateral direito do clube Ele já estava treinando com o elenco Mas estava recuperando a forma física O jogador também falou sobre as primeiras impressões Com o Fabian Bustos Bora ver Na verdade, já vinha treinando um tempinho no campo Mas essa semana eu Pude estar mais perto dos meus companheiros E... Não conhecia o treinador, né? Mas agora conhecendo esses dias que A gente está treinando Percebi que é um treinador que gosta muito De jogar com a bola Gosta muito de atacar E também dá muita liberdade para Para os laterais apoiar Né? Ter o corredor E é um treinador que gosta muito de Intensidade O tempo todo E eu acho que vai dar Vai dar muito certo Ele aqui no Santos E a gente está tentando fazer o máximo possível Para poder Poder Fazer o que ele está pedindo A minha demora para poder estrear A minha demora para poder estar 100% Foi mesmo físico Porque eu fiquei três meses praticamente parado Por causa das férias E... A questão do meu joelho Foi em 2017 Que eu operei Já... Muitos anos já passaram E depois nunca mais teve nenhum problema Só essa questão do público Que teve um desconforto Mas por tempo de férias que eu tive De três meses E aí quando eu vim para o Santos Eu tive que fazer uma mini pré-temporada Para poder fazer fortalecimento Poder estar bem fisicamente Mas não me incomoda Não é algo que me atrapalha É, para você entender um pouquinho Do que a gente está falando aqui Que ele está falando das férias de três meses É que nos Estados Unidos Qualquer esporte São 90 dias Que o jogador fica Em off Né? Até ele voltar Para o futebol americano Enfim Basquete também É, tudo isso Bom, o Santos joga também amanhã Contra a Ferroviária de Araraquara Seis e meia Lá na Fonte Luminosa Belíssimo estádio da Ferroviária Lindo estádio O Auro chega para ser um lateral mais ofensivo Né? Se a gente for pensar no elenco hoje do Santos Quem entende lateral direito ali Para a posição O Bustos Eu imagino que ele estava Ele ia tentar improvisar alguém Se não chegasse o Auro Então é um jogador que eu acho Chega para brigar Para ser titular Já chega para ser titular? Eu acho que briga, Mário Acho que nesse momento briga É um cara ofensivo Um cara que já tem uma experiência Também de jogar Num futebol diferente do brasileiro Eu acho que isso conta também Para o próprio Auro É um jogador revelado Na base do São Paulo Então Acho que é um reforço interessante Para compor elenco Mas que eu acho que tem potencial Para se tornar ali um titular De repente ele na direita Felipe Jonathan na esquerda A gente não sabe ainda Eu imagino que o Bustos Jogue no 4-3-3 Que ele gosta É um esquema que ele já usou no Barcelona Que é um esquema que ele gosta De jogar com pontas ofensivas Se ele for jogar desse jeito A tendência é Quando joga-se nesse esquema Que o lateral seja ofensivo E o outro seja um pouco mais defensivo Para fazer a reposição E o Felipe Jonathan Ele é um lateral Que é um pouco defensivo também Então talvez pode ser o encaixe Das duas alas do Santos Perfeita Para ter um esquema tático Um pouco mais organizado Digamos assim Mas sabe o que é mais moral Do cara? Receber a camiseta Do Edu Dracena Malu Pensou? O Edu Dracena chegando Te entregar a camisa E do Santos O monstro Jogar no Santos Já é diferente Mas gente Vocês tem noção Do que é o Edu Dracena O tamanho do Edu Dracena Do futebol brasileiro Tudo que esse cara ganhou E é aqui da região Impressionante Ganhou tudo Libertadores, Copa do Brasil Brasileiro, tudo Multicampeão Bora para o WhatsApp O Robson de Arassatuba Com o novo técnico do Santos O torcedor pode sonhar Com algum Algo maior esse ano Cara Esteves Eu acho que assim Vai depender também Da adaptação dele Do que ele pode tirar Mas eu acho que A ideia de jogo dele É muito parecida Com o que o Santos quer Então Com o elenco do Santos Hoje Não dá para dizer Que vai brigar por título Acho que talvez O Campeonato Paulista Se engrenar Mas não colocaria Na primeira prateleira Para os outros não Tem que contratar muito E o Santos está no momento De tentar estabelecer As contas né Mário De tentar melhorar E na verdade Está agora com um novo técnico Vai demorar um pouquinho né Tem que estar se organizando Administrativamente primeiro né Vamos lá Segue o bonde aqui O Alexandre Lá de Presidente Prudente Boa tarde Todos os dias Eu assisto vocês Parabéns Verdadeiro programa de esporte Vai Corinthians Boa Alexandre Estamos juntos Valei Corinthians Boa boa Estamos juntos Obrigado É nóis Bora O João Paulo Santos De EP Moleque Sua cidade Se o Corinthians E investidores Querem um atacante de peso Por que não o Pedro Do Flamengo Já dizem que o dinheiro Não falta O Pedro é muito caro O Palmeiras Está investindo pesado No Pedro Para chegar aí né Então E tem o que é mais importante Do que dinheiro Do que tudo Que é a vontade Do jogador Exatamente Hoje o Pedro Ele está sendo até colocado Mais um pouco Pelo Paulo Souza Para jogar Porque o Paulo Souza Eu acho que está com um pouco De medo de perder ele também Sim Que se não deixar ele jogar Ele vai sair E ele quer jogar no Flamengo Hoje ele quer jogar no Flamengo Eu não sei Ele pode mudar de ideia Mas hoje Ele está tendo um pouco Mais de minutos Eu acho que o momento Nesse momento Eu acho que o Pedro Não sai do Flamengo Eu acho Rafa Como é que a gente está de tempo? Vamos faturar já? Bora? Bora lá? Então a gente fatura Daqui a pouco a gente volta Para falar mais de futebol Para você Aguenta aí Pessoal SBT Sport de volta E olha só Você tem sofrido aí Com dores nas articulações Está com dor no corpo Dores de cabeça Está se sentindo muito cansado? Ó Então você precisa tomar O magnésio quelato da Joy Agora mesmo Conhecido aí Como maestro dos minerais Ele é um potente analgésico natural Que auxilia a tratar E a combater As mais de 300 doenças reumáticas Como por exemplo A artrite e a artrose Dá uma olhada nesse depoimento Olha o ano passado Eu nunca senti tanta dor na minha vida Esse braço me doía 24 horas Depois que eu estou tomando esse magnésio Graças a Deus normalizou tudo Hoje eu me sinto a mulher mais feliz do mundo Quero continuar com vocês Tá vendo? O magnésio da Joy Ele contém vitamina B5 E vitamina B6 Que são aí A junção perfeita Para cuidar da sua saúde Auxiliando na produção E no controle de serotonina Que é um hormônio Que ajuda no bem-estar E na qualidade Então você já sabe Para agora de sofrer com dores E insônia E hoje Tem condição especial Para você que assiste nosso programa A gente vai entrar na linha agora Com o Donizete Que ele está pronto para contar Para a gente O que tem de novidade Tudo bem Donizete? Boa tarde Caio Boa tarde pessoal de casa Eu vou pedir vocês Para começar a ligar agora No 0800 580 2900 Porque hoje eu vou liberar Uma promoção especial Para 50 primeiras pessoas Que ligarem agora Estou liberando um descontato Então liga agora Para você ser uma das 50 primeiras pessoas Além desse super desconto Eu vou autorizar Dois meses Do tratamento do cálcio Que graça Presente Dois meses de cálcio De graça Porque você tomando magnésio Junto com o cálcio Ele vai ajudar A fazer a fixação Do cálcio nos ossos Então vai ajudar A combater De uma forma mais forte Osteoforose Artrite Artrose E todas as dores Que você tem Então pega o telefone E liga agora No 0800 580 2900 Que eu tenho condição especial Hoje no esporte Do SBT Tá certo? É só ligar Boa Donizete Tamo junto Cara 0800 580 2900 Lembrando Que o magnésio esquilato da Joy Ele é um produto De fabricação própria E não é vendido Em farmácias Ou lojas Então você tem que ligar Para adquirir agora 0800 580 2900 Boa! Vamos lá agora Dar uma olhada Na classificação atualizada Do Campeonato Paulista O Corinthians É o único grande Classificado Para as quartas Já Já está garantido ali Está só esperando Ver quem ele vai estar No confronto do Grupo A Se é o Guarani Ou é a Inter Ou o Água Santa Corinthians líder 17 Guarani 10 Inter de Limeira 8 O Água Santa 7 pontos Quem que você acha aí Eu acho o Guarani Cara Mas assim A Inter de Limeira Não joga muito bem Os jogos que eu vi Pelo menos da Inter Achei um time mais Que não tenha Acho que não tenha potencial O Água Santa É um pouquinho melhor Apesar de estar Abaixo na classificação Joga o futebol Que me agradou um pouco mais Mas ainda assim Eu acho que o Guarani É melhor que os outros dois Bom no Grupo B Aqui dá uma olhada No Grupo B A gente tem o São Paulo Com 14 Empatado com o São Paulo São Bernardo 14 Ferroviário e Novo Horizontino Novo Horizontino Quase rebaixado Ferroviário ainda Tentando alguma coisa Mas São Bernardo Vai que vai né É pode confirmar O rebaixamento Do Novo Horizontino Nessa rodada Mas ali se a gente for Analisar o São Paulo Cresceu bem no campeonato Chegou a ficar até em terceiro Ali no grupo Até teve um momento Que estava no comecinho Que estava em último também né Mas imagino que o São Bernardo São Paulo classifica Ferroviário também é um time Que não está fazendo uma campanha Muito legal Está oscilando bastante E o São Bernardo Está fazendo uma campanha bacana Está conseguindo vencer Alguns jogos importantes Acho que o São Bernardo Merece até a classificação Pelo que está jogando Se o Novo Horizontino Cair para A2 É difícil hein É um dos campeonatos Mais difíceis Do futebol brasileiro É a Série A2 O Clube Paulista Não tem muito time internacional É difícil hein Muito time bom Muito time tradicional Bora Grupo C A gente tem o Palmeiras Com 17 Mirassol 16 Botafogo 15 E Ituano 14 Acho que é o grupo Mais que mais pontua né É Grupo da morte né Digamos assim do Paulistão Tudo aberto ainda Não dá para dizer Quem classifica Quem não classifica Um tropeço ali Pode perder Você pode perder a classificação Então acho que está tudo aberto Não tem como falar Ninguém Mário O Ituano tem chance De classificar Se conseguir vencer as duas E depender de tropeços Acho que o Palmeiras classifica Deve levar a sério A mais a sério Os próximos jogos Pega Problema que pega o São Paulo Também né Na próxima rodada E aí eu colocaria Mirassol Botafogo Ituano No mesmo patamar ali Mirassol fazendo uma campanha Muito boa Mas Botafogo Ituano Também pontuando muito bem É verdade Vamos lá Grupo D A gente inserca O grupo do Santos né O Santos que não É o grupo do Santos Mas também Do Bragantino com 16 Do Santo André com 10 E o Santos com 10 Também E a Ponte Preta com 8 pontos Santos pode não se classificar Tudo aberto também Até a Ponte pode conseguir Uma classificação Dependendo dos resultados É um pouco mais difícil né Depende de uma combinação Mas o Santos e Santo André Acho que vai ficar Para a última rodada Para a decisão O Bragantino já Já não tem Acho que Depende Se empatar O próximo jogo Já classifica Mais fácil Mas o Santos e Santo André Vai disputar Jogo a jogo aí Vamos ver o que vai acontecer Eu acho que o Santos Tem mais potencial Mas é Meio que Atirar no escuro né O Santos André Pode surpreender Não dá para dizer não O Bragantino deve chegar forte Mário O Bragantino é uma aposta Que a gente tem falado aqui Que eu acho que vai chegar Talvez para brigar pelo título até Do maior para o menor Ponte Preta Água Santa E Novo Horizontino Ainda brigam Para não cair Na série Para a série A2 Do campeonato paulista Que está bem difícil Para o Novo Horizontino Água Santa E Ponte Preta Ainda Conseguem Alguma coisa né Serão dois rebaixados Então um deles vai Realmente Se complicar E provavelmente Junto com o Novo Horizontino Infelizmente né Vamos ver o que vai ser Mas eu já imagino Que já não tem como Para o Novo Horizontino Escapar infelizmente Pessoal Mais atletas brasileiros Estão voltando ao Brasil Fugindo dos confrontos Na Ucrânia Um deles Vivia a angústia De ser convocado Para a guerra Por ser naturalizado Ucraniano Bora ver De braços abertos Júnior Moraes Correu para encontrar Os filhos E a esposa Cara Não desejo a guerra Para ninguém Só estou aliviado Por estar com a minha família Abraçar eles O alívio não é apenas Por encontrar os parentes Naturalizado Ucraniano Desde 2019 Júnior Moraes Poderia ser convocado Para lutar na guerra Eu não nasci Para entrar em zona De confronto De guerra Acho que nunca Passou problema na cabeça Isso Até meu caminho Para a fronteira Eu nunca Eu não sabia Se eu ia sair ou não O jogador Se abrigou em um hotel Junto com outros brasileiros O domínio do idioma E a rede de contatos Fez dele Um dos organizadores Da saída do grupo Da Ucrânia Era uma pressão Psicológica muito grande Porque onde a gente estava Era o foco O exército russo Estava chegando Cada vez mais perto A gente não achava A solução para ir embora No último sábado Os brasileiros Conseguiram entrar Em um trem Para a Romênia Depois Júnior Moraes Foi até Paris Onde embarcou Em um voo Para o Brasil Agora o atacante Quer passar um tempo Com a família Júnior Moraes Ainda não imagina Como será o futuro Dele no futebol Mas sabe que quer ajudar Os afetados pela guerra E também quem precisa Deixar a Ucrânia Tem mais brasileiros lá A guerra continua Como eu estou no país Quase há 10 anos Eu conheço muita gente Do país E eu estou tentando Fazer o máximo Para poder ajudar Na tarde desta quinta-feira Outros cinco jogadores Que também atuavam na Ucrânia Desembarcaram no aeroporto De Viracopos Em Campinas Em comum Todos trouxeram na bagagem O drama De quem viu de perto O horror de uma guerra Como eu estava com uma senhora Muitas vezes tinha que deixar De comer para dar comida para ela E aquilo de lá Não está fácil E a gente precisa Buscar ajuda Porque tem muito brasileiro Preso lá ainda É um dos países Que mais exportam jogadores Daqui do Brasil para lá E outros negócios também Mas falando especificamente De futebol O problema ainda maior É esses jogadores Estão presos em contratos E a gente não sabe Quem responde Para esses contratos Nesse momento Que está todo mundo Na guerra É muito louco isso É complicado Até falando dos brasileiros Especificamente Parece que a Fábio Vai mandar um avião Na segunda-feira Para buscar muitos deles Acho que não são todos Mas muitos conseguirão voltar Em segurança Isso já é uma notícia Muito boa Teve até uma notícia O Rafa pode ajudar a gente Mas saiu agora de manhã Que os jogadores Com contrato na Ucrânia Eles vão poder assinar Um outro contrato Com outro clube Até o meio do ano Parece que foi Pré-determinado isso É um acordo Que houve Para liberar os jogadores Que não estão mais no país Que jogam no país Mas não estão Para poder fechar Esses contratos Até o meio do ano O problema É uma decisão da FIFA O problema é que Para muitos clubes Mário Eu já estava até lendo ontem No caso do próprio Corinthians Que tinha falado Do interesse do Pedrinho Do Michael Para o clube Muitas vezes não compensa Você ter um jogador Até o meio do ano Só três meses de contrato Então eu estava dando uma olhada Eu já vi que muitos dirigentes Já não estão descartando A possibilidade de contar O mínimo é seis meses Para ter um período ali Para que ele possa render E como os estaduais Já estão no meio para o fim Não faz sentido Esse contrato muito curto Então eu imagino Que esses jogadores Vão ter que ficar treinando Talvez nos clubes Que eles têm contato Mantendo a forma E esperando para ver O que vai acontecer Infelizmente Se a gente parar Para analisar mais ou menos A primeira parte Do campeonato brasileiro Pega um pouquinho Da primeira parte Pega talvez um mês Uns quatro, cinco jogos Um pouquinho mais que isso Talvez Mas é muito pouco ainda Se a gente for pensar No projeto dos clubes brasileiros Que alguns jogam libertadores Tem todo esse período De Copa do Brasil também Eu acho que não faz Muito sentido mesmo Vamos ver o que vai acontecer Ainda falando de guerra O receio do Júnior Moraes Que a gente acabou de mostrar É totalmente justificável Diversos atletas ucranianos Estão participando Ativamente do conflito Vamos ver O tenista Serhi Stakovsky Que disputou o último Aberto da Austrália Se juntou às Forças Armadas Da Ucrânia Há menos de duas semanas Dmitry Pidruchny Estava competindo Nos Jogos de Inverno De Pequim No biathlon Agora veste O uniforme militar O campeão mundial De peso pesado Oleksandr Uzyk Trocou as luvas de boxe Pelo fuzil Assim como os colegas Vassil Lomachenko E os irmãos Vitale E Vladimir Klitschko Já aposentados Dos Rengues Que coisa né E ontem O técnico Do time infantil Do Shakhtar Faleceu Vítima da guerra Também estava em combate É muito triste Assim Você vê o cara Praticando esporte Praticando uma modalidade Saudável Uma coisa que Um projeto social Uma coisa que agrega Sempre para o bem Né Mário E depois você vê Uma foto do cara De vestido de militar Guerreando Assim É muito forte Esse momento É muito forte E serve talvez Talvez para a gente Também refletir Nas nossas prioridades A gente estava mostrando Dos irmãos Que são boxeadores De aposentados Que um deles É prefeito de Kiev E ele já estava alertando Para a possibilidade Desse bombardeios Antes de acontecerem Depois ele relatou Que Kiev estava sendo tomada Enfim É uma situação Que é muito triste É muito triste Só o terceiro para melhorar Vai dar tudo certo A gente torce aqui Tá bom Ó Lembrando a você Que tem Liga dos Campeões Liverpool contra a Inter De Milão Na próxima terça-feira Jogão A gente vai falar bastante Sobre esse jogo E claro que o nosso conteúdo Está disponível lá Nutella2.com.br Totalmente grátis A nossa plataforma Se você quer mais notícias De esportes SBT Interior.com Bom final de semana Bom final de semana Valeu Tchau Tchau